A doença de Chagas, também conhecida como tripanossomias e americana, é uma doença potencialmente fatal causada por um grupo de parasitas chamado tripanossoma cruzi ou tecruzi na forma abreviada. Estima-se que cerca de 6 a 7 milhões de pessoas no mundo estão infectadas por esse parasita. Embora ocorra principalmente na parte continental da América Latina nas últimas décadas, ela tem sido cada vez mais detectada nos Estados Unidos da América, no Canadá, em muitos países da Europa e alguns países do Pacífico Ocidental. Se não tratada, a doença de Chagas pode causar danos irreversíveis ao coração e outros órgãos vitais. A maneira mais comum das pessoas contraírem é por meio do inseto sugador de sangue triatomínio, também conhecido como barbeiro. Os insetos vivem em fendas de paredes e telhados de casas feitas de materiais como barro e palha. Eles saem à noite para se alimentar do sangue das pessoas enquanto dormem. Quando picam, defecam na pele da pessoa. Suas fezes contêm o parasita, que pode entrar no corpo da pessoa pelo local da picada, por meio de membranas mucosas ou por cortes na pele. A infecção também pode ser transmitida de mãe para filho durante a gestação, por meio de alimentos e bebidas contaminadas, transfusões de sangue ou transplantes de órgãos. Existem duas fases principais da doença, aguda e crônica. Na fase aguda, que dura cerca de dois meses, os sintomas geralmente começam a aparecer de uma a duas semanas após a picada. Costuma ser leves e não específicos, e podem incluir febre, fadiga, dores no corpo, dor de cabeça, erupção cutânea, perda de apetite, diarreia e vômito. Na fase crônica, cerca de 70 a 80% das pessoas podem não apresentar nenhum sintoma. No entanto, em cerca de 20 a 30% dos infectados, a doença evolui, afetando principalmente o coração ou órgãos gastrointestinais. Isso ocorre entre 15 e 30 anos após a infecção inicial. A doença causa cicatrizes no coração, que podem levar à insuficiência cardíaca, derrame e arritmia. No sistema gastrointestinal, pode haver um aumento do cólon ou do esôfago, levando a problemas digestivos. Atualmente, apenas uma em cada 10 pessoas com doença de chagas é diagnosticada e apenas um pequeno percentual recebe tratamento. Com cerca de 75 milhões de indivíduos em risco de infecção, continua sendo um grande problema de saúde pública, com impactos sociais e econômicos significativos na América Latina e cada vez mais em escala global. Legenda Adriana Zanotto